E o que vem permitindo o governo a reduzir impostos é o aumento na arrecadação, que em março foi a maior para o mês em 28 anos. A tendência também ocorreu no primeiro trimestre, quando o valor arrecadado, segundo a Receita Federal, superou em mais de 11% registrado no mesmo período do ano passado. Este foi o melhor mês de março em arrecadação de impostos desde 1995, quando teve início a série histórica da Receita Federal. O recolhimento superou R$ 164 bilhões, 6,92% a mais que março do ano passado, quando a Receita Federal recolheu mais de R$ 153 bilhões. Segundo a Receita Federal, os resultados são explicados pelo aumento na arrecadação de dois tributos, o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição sobre lucro líquido. O pagamento foi feito por empresas ligadas ao setor de commodities, como alimentos e petróleo. Isso tudo em razão da influência do mercado internacional. Você tem aí um cenário internacional que elevou a taxa de câmbio, fez com que elevasse a taxa de câmbio, elevasse o preço do barril. Isso também alterou a performance das empresas ligadas ao setor. Além disso, também houve aumento de 18% na arrecadação do imposto de renda retido na fonte e de 4% na receita previdenciária. Com isso, no primeiro trimestre, o recolhimento de tributos alcançou R$ 548 bilhões. Nesses três primeiros meses do ano, a arrecadação é fortemente impactada pela declaração de ajuste do imposto de renda e da contribuição social. O que acontece nesses três primeiros meses? As empresas podem ajustar o pagamento do imposto, que foi apurado em relação ao resultado do período anterior, do ano anterior, ou seja, 2021. Então, parte das empresas já recolheram o resultado na forma de estimativa e agora elas efetuam a apuração efetiva. E a diferença entre o que eles recolheram de estimativa no ano de 2021 e o valor efetivamente apurado é recolhido, então, o que nós chamamos de ajuste.